Música Debater o novo plano nacional de educação, o PNF, foi o objetivo de audiência pública realizada na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, 23 de maio. O evento, proposto pelo deputado André de Oliveira, reuniu especialistas e comunidade em geral para discutir o futuro da educação no Brasil. Na avaliação do parlamentar, a educação não deve ser doutrinadora e nem ideológica. A gente viu no plano nacional de educação, que é o documento nacional que define a educação, as diretrizes educacionais nos estados, municípios e no governo federal, que ele está uivado muitas vezes de doutrinação ideológica, de um certo aparelhamento do estado na educação, um controle social muito grande. Então a gente precisa debater esses temas para garantir justamente uma educação de qualidade e não uma educação doutrinadora com viés ideológico. Entre os principais pontos do novo PNF debatidos, foi demonstrada a preocupação com algumas diretrizes, como a proibição e limitação das escolas confeccionais, das escolas cívico-militares, a proibição do homeschooling, a retirada da autonomia por parte dos estados e municípios na gestão escolar, além de presença da ideologia de gênero. A advogada Adriana Marra, que integra a Confederação Nacional das Associações de Pais e Alunos, criticou a implantação do Sistema Nacional de Educação, uma das propostas do PNE. Essa audiência é importantíssima para que a sociedade e os parlamentares tomem conhecimento de todos os riscos que esse Plano Nacional de Educação traz no seu conteúdo. Foi o documento final aprovado na CONAI, que está no MEC para se tornar um plano, um projeto de lei. E tem também a questão do SNE, o Sistema Nacional de Educação, que vai ser bem focado aqui e as pessoas não estão sabendo. Na avaliação da vereadora de Florianópolis, Manu Vieira, o PNE deve ser debatido já que influencia diretamente os planos de educação dos estados e municípios. Eu acredito que trazer essa discussão aqui dentro da Assembleia é de suma importância, uma vez que o PNE influencia os estados e os municípios nos seus planos estaduais e municipais de educação. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que for decidido numa Assembleia lá em cima vai ressoar em toda a unidade federativa do Brasil. Nós, como vamos estar aqui para fiscalizar e atuar junto a essas políticas públicas, desenhar novas políticas, inclusive, precisamos estar de olho e discutindo o que está sendo refletido lá em Brasília. Um documento deve ser elaborado com as conclusões do debate e enviado para o Congresso Nacional. A gente pretende sim elaborar um documento, ou seja, através de uma moção, através de um requerimento, para que a gente possa comunicar ao Senado, ao Congresso Federal, para que possam legislar com relação a esta matéria. Até porque ela está tramitando hoje o Plano Nacional de Educação no Senado, já teve também lá uma audiência para discutir o tema, e a gente vai dar os encaminhamentos então para o Congresso Nacional, que é quem legisla sobre o tema. A gente vai dar os encaminhamentos então para o Congresso Nacional.